Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem-vergonha E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem-vergonha E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem-vergonha Vem como em bem-vergonha E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem-vergonha Vem como em bem-vergonha Vem como em bem-vergonha E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito E aí-se-me, e aí-se-me E aí-se-me, e aí-se-me E aí-se-me, e aí-se-me, e aí-se-me Amém. Amém.